Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Bivis Estamos ai com mais um vídeo no canal e dessa vez trazendo Agony pra vocês Antes de partir pro gameplay já queria dar um aviso que quem tem aí mentes fracas Ou tem muito medo aí em alguns tipos de jogos de terror Eu recomendo que não veja este vídeo Porque tem muitas cenas fortes nesse jogo E bem, como é que posso dizer, bem incomodativas Tanto cenas de morte, nudez E outras né, o jogo se passa totalmente dentro do inferno Então quem não aguenta, não veja E quem aguenta, bora lá Antes de partir pro jogo, vamos dar uma olhada e ir nas configurações gráficas Que toda vez que tem um jogo aí Eu sempre mostro pra tirar a dúvida da galera Tudo no máximo aqui, tudo que o jogo me deixa colocar No máximo, eu coloquei Então, sem enrolação E bora lá Bom E cara, já estamos num local bem estranho né cara Temos sons aí e tal É, este vídeo de hoje vai ser um vídeo meio rápido tá galera No final de semana, no próximo agora Eu vou estar fazendo uma live tá Pra mostrar aí O Agony mais profundamente E a gente vai conversar mais sobre o jogo Beleza Aqui eu tenho que apertar ARB e LB Vamos ver aqui Isso aqui Provavelmente pra mim poder escapar né Desse tipo Tá tipo um escudo Alguma coisa assim Segurando o meu personagem Para ele não fugir né É, esse é um jogo É um survival tá E você tem que escapar do inferno Óbvio É, mas pra você conseguir isso Você tem que estar Vai controlar né Os NPCs Que no caso seria Almas Ou alguns demônios Possuídos Cara, olha isso velho Cara Eu tô no fone galera Vocês não tem noção cara Vocês não tem noção Porque você consegue ouvir certinho O choro desses filhos da mãe aqui Deixa eu dar uma ligada no MSI aqui Só pra galera Dar uma olhada Em como tá O desempenho do hardware Mas não é o foco O desempenho hoje O foco é o jogo Olha isso cara Olha aquilo lá velho O que é aquilo cara Olha aqui Olha isso cara Quem aí Mesmo que tem Vai ficar com a mente perturbada E Quis optar em ver o vídeo Recomendo que saia Cara Você não vai dormir a noite não Só que Tem dois chifres ali Na cabeça Parece uma criança Uma parada bem louca Cara Véi O bagulho aqui é sinistro Tá Vamos lá Olha ele corre rapidinho É bom pra mim fugir né Porque Tô vendo que eu vou precisar correr muito Survival ainda né Cara Ai é Deus Cara Olha que tesão velho O que é aquilo lá Ó É Olha o tamanho dos chifres do bicho Cara Tá dando uns arrepios aqui Já bem louco Opa Tá L2 Aqui Para se abaixar Para o demônio não me ver né Vou tentar chegar perto Se eu morrer não dá nada Eu só quero ver como é que é o bicho Caralho Olha tem umas teta Honrado Da porra Caralho Acho que eu não devia vir por aqui né Olha que bicho Filho da puta Me deu tchauzinho ainda Caralho Véi Eu tô muito Quando vai voltar a minha energia Cara Eu quase morri ali Véi Ah Eu virei uma alma galera Olha só que bacana Eu tô totalmente voando aqui Calma aí Agora eu quero descer lá embaixo Cara Quero ver o que é essa parada louca Que tinha aqui Até os frames caíram aqui agora Vocês viram né Que tinha um Um demônio aqui Uma coisa assim Não tem mais Ah não Tá lá Achei Olha isso Eu vou morrer Droga Diz que dava pra você querer passear enquanto tá que nem uma alma ali no negócio Não sei se eu tenho que morrer Não sei se eu tenho que morrer Ah agora foi Agora eu corro Agora eu corro Agora eu corro Cara Pegando fogo e tal Milherzinha Milherzinha Pra mim me esconder Beleza Caraca mano Olha aquilo ali velho Olha aquilo ali velho Eita porra What the fuck Tá fechando o buraco com os bebês Eita porra Caralho velho Abaixa aí tiozão Abaixa aí que tem uns bagulha muito louco Eita porra Caralho velho Isso velho Então galera Espero que vocês tenham gostado aí Desta demo do Agony Eu vou Deixar lá no grupo do facebook O link para download Deste jogo tá Quem quiser aí Peça pra entrar no grupo O grupo ele é fechado E eu vou Estar disponibilizando o download Para quem For membro do grupo Qualquer dúvida É só chamar Quem não é inscrito Se inscreve no canal Cara Sua inscrição é muito importante E quem já é inscrito Já sabe Dá aquele like Compartilha o vídeo E até mais Falou galera